E aí, criançadinha, tudo bem? Para você que tem de 7 a 10 anos, a gente tem essa atividade muito legal. Vocês estão vendo aqui que a gente tem alguns nomes muito legais? Melquisedeque, Jesus, oferece sacrifício de animais, bases fracas, bases firmadas no céu, oferece sacrifício todos os dias, um único sacrifício, sacerdote também comete pecado, sacerdote sentado ao lado de Deus. Vocês estão vendo essas frases aqui? O que a gente vai fazer? A gente vai abrir no livro de Hebreus, na Bíblia, no Novo Testamento. Se você não estiver achando, você pode olhar no índice lá e achar a página, ou pedir para o seu pai e sua mãe, se ele puder, para te ajudar a achar o livro de Hebreus. Depois que você abrir no livro de Hebreus, você vai aqui, no capítulo 7, versículo 1, capítulo 7, versículo 26 e assim por diante. O primeiro número é o capítulo e o outro é o versículo. E você vai ler. E depois que você lê sobre esse nome, ou essa frase, você vai colocar se é da antiga aliança ou da nova aliança. Porque a gente viu que com Jesus a gente tem uma nova aliança, e essa aliança é muito melhor do que a antiga. E depois você vai olhar no texto e vai ver o que a resposta está te dizendo. E você vai marcar antiga aliança ou nova aliança. Pode fazer um X. É isso aí, gente. Boa atividade. Tchau! Tchau!